Lala 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 Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se levou em você E em forma de samba mandou me dizer Dô um outro argumento, igual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você Em forma de sala mandou-me dizer Então outro argumento, bom nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos exorcer Quero chorar Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você vestir, amigo Quero chorar no seu choro Quero sorrir seu sorriso Valeu por você vestir, amigo Quero sorrir seu sorriso